o salve galera tudo beleza sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje separei para vocês no iso incrível que tem todos os personagens mais recentes de dragon ball e os personagens mais recentes do dragon ball super dragon ball gt z também tem do filme dos filmes mais recentes está incrível pessoal essa iso não tá faltando nada impressionante mesmo vou mostrar tudo aqui agora para vocês a iso é o dragon ball mudou kai tem caixa em 4 super é na verdade é o dragon ball super heroes mudou kai tem caixa em 4 eu até colocava esse nome nas isos que eu trazia para o canal mas desce nessa iso aqui o próprio criador da iso colocou então ela é o dragon ball super heroes mudou kai tem caixa em 4 original quem criou a iso colocou esse nome aqui nela e a versão dessa iso é a versão em inglês pessoal a melhor na minha opinião e bora ver os personagens aqui ó goku tem todas as formas essas eu vou pular super saia de um dois e três eu vou pular porque até no jogo original tem o god blue blue com kaioken aqui ele o instinto superior incompleto e completo vegeta também tem tudo o god o blue blue evolution e a nova forma dele ultra ego gohan também essa daqui eu vou pular porque já vim até no jogo original a nova transformação dele aqui que tem no filme dragon ball super heroes piccolo também completinho aqui frisa também tá completo forma black dele as outras como eu falei para vocês vou pular para adiantar o vídeo ó no torneio do poder direi o topo com a transformação dele aqui do universo 11 e e esses são do torneio do poder ou hit a califla o super saia de um e dois e aqui a fusão e com as todas as formas da fusão a irmã dela se parece com o brulho mesma forma do brulho ali a fusão que eu já mostrei que abre tem um um nível 2 super saia de um um e dois do universo 6 o rock da saga do mangá tudo separado aqui junto os personagens da saga do mangá eles colocaram aqui para vocês verem o moro tem todas as suas formas quando ele absorve o 73 e quando ele absorve o meros também incrível tem tudo aqui meros tem um android 73 tem até o que o l que aqui pessoal da saga do granora o gás com todas as suas formas também que é impressionante bem difícil de encontrar um mod com todas as formas do gás o granora essa menina que eu confesso que eu não sei talvez seja a mãe dele no granora Wesley aqui dos rakaixins deuses da descrição bora descer rápido aqui os anjos o resto dos rakaixins tô passando bem rápido aqui é mas tem todos os rakaixins os rakaixins até até o majin bu mas não supremo senhor caiu o grande supremo senhor caiu tem o daishinkan vedito tem ele super saia de dois e o blue também tem a nova forma dele super saia de reis aqui da saga black os personagens da saga black a fusão dos amassos com black próprios amassos e o black tem super saia de mim também ea forma rosê algumas vezes falta a forma super saia de no black se é o max aqui tudo junto personagens do filme dragon ball super super Obrier hiro o o seu max o gohan vou tenha não tenho adulto não tem adolescente para eles adora oi que gente também a fusão deles adolescente e faz todas as formas super saia de um e três é piccolo laranja e os androides gama 1 gama 2 saga do majin bu saga céu não precisa mostrar do filme Dragon Dragon Ball Super Broly e todas as formas do Broly inclusive essa daqui e aí é super Saiyajin e a super Saiyajin lendário o Goku e Vegeta aqui uma forma God deles gojita fusão tem também aqui todas as formas todas as transformações Bardock e Aguine a mãe e o pai do Goku e aqui também tem mais alguns inclusive do GT mais para baixo que tem o resto dos personagens do GT que tem o Goku Super Saiyajin 4 Vegeta fusão Ubi e o Goten do GT e é isso pessoal acabou como eu falei para vocês tem tudo todos os personagens mostrar algumas fases para vocês também aqui modificadas como essa arena aqui de exibição antes do torneio do poder o inferno de Frieza é a arena do torneio do universo 6 contra o torneio 7 tem mais o torneio do poder essa aqui também foram foi adicionada essa também do acho que é do planeta do Zamasu o planeta do Bios bem legal essa fase botei nela e é aqui também as outras fases do torneio do poder essa também foi adicionada essa também essa também eu acho que foi adicionada e é isso galera várias fases adicionadas vou no planeta do Bios que eu achei legal peguei aqui o Goku sextinho Supel em casa e agora tem mais confusão a mesma senh reunião do rótulo Eu meu offers é um problema ao curtir Apenas a statuesculpe ahança de novos吸 seasons de nowadays que é exatamente o valorense Apenas στην a certaine malusa para em comércio 11 de stillane e alguns O que é isso? é e nem ter também outras modificações que eu fiquei sabendo que tem alguns algumas equipes que fazem como é o caso daquela isso que eu trouxe recente aqui no canal Dragon Ball Budokai tem caixinha quatro caralho original tipo assim original os caras tentam mesmo fazer um uma versão totalmente diferente Dragon Ball Budokai tem caixinha 3 e eles mexem muita coisa inclusive mecânicas de Gameplay por conta dessa isso não tem essas modificações que são bem legais não vou dizer que que ela é a melhor mas em questão de tempo de quantidade de personagem recente que tem ela é assim é mais completa E aí vai ó se fosse na outra ISO não ela vai tá para baixo que dá o máximo dele para ele largar de seu otário se fosse na outra ISO aqui agora ia ser com botão triângulo ou bolinha eles retiraram aquela ISO Dragon Ball Budokai tem caixinha 4 da equipe lá tá fazendo para não estragar os controles na hora que a gente foi jogar funciona no PC e no PS2 pessoal então como eu falei para vocês eu vou colocar aqui no título como eu vim colocando que ela é a melhor e eu defendi hein ladrão como eu falando que ela é a melhor isso mas a mais completa atualmente é com certeza eu encontrei ela no YouTube tudo aqui eu encontro no YouTube mesmo a galera que cria posta o vídeo eu vejo lá e resolvo trazer aqui para vocês quando a Isa é muito boa vou deixar para vocês e o link do vídeo do YouTube onde eu encontrei para quem quiser testar também beleza a gente tá me dando uma baita de uma surra aqui para ver se eu acerta agora caramba não deu para acertar e pelo jeito eu não vou conseguir usar aquele especial máximo não a forma outra ego dele tá bem complicadinha de enfrentar em e agora que ele virou virou o bicho aqui para defender para bater bater rápido e ferreia usou o máximo ainda e agora acertou agora ferrou vai feliz matou e matou não que tem muito muito sangue mas tô quase morrendo agora morrer sorte que tem essa esquiva aqui que eu consegui usar vou tentar dar o poder aqui uma última vez só para a gente ver como é que é quem sabe não mexeram eu cheguei a ver se é esse aprendizado não modificaram não queria ver se modificaram se teve alguma mudança eu perdi pessoal peguei aqui o Gohan contra o Moro Moro na última forma dele com menos absorvida dá uma olhada aqui como é que tá peguei ele assim para mim poder transformar e é apertando triângulo lá que você vai jogar outra Isa ganhei ganhei trouxa esperar parar de encher ali naquela eu falei isso que eu falei para vocês que tá aí no canal vou deixar no card aqui ó é os caras se transformam com o próprio que não precisa esperar essa paradinha encher que eu esperei aí ó é bem legal bem massa a nova forma do Gohan ó o lugar onde não disseram que eu ia me errar caramba e foi encher o que fez um barulho aqui e é aqui eles fizeram ele forte hein e olha e eu encher até para encher o que você sente a é diferente personagens tá overpower e pode usar pode usar amor aqui ó caramba vai parar mais não o Moro também tá escroto e eu queria ir para longe para dar tempo de encher agora vai agora vai falei e aí eu falei que o pé dele ficou aceso sem porquê é a mesma que eles estão colocando E aí como é que se acaba de uma desgrama dessa daqui agora é o jeito de deixar bater e a energia ficou rapaz é um burro mas tem que ficar massa o macaco sapou não vai pegar não que ele tava me bater e olha a descarga de energia o tamanho e e não acertou não e aí a gente vê bastante que o gohan como é que tá esse aqui essa versão do gohan que eles colocaram aqui é a mais overpower que já joguei forte pra caramba e aqui pouco tempo eu ganhei muito sangue do moro ele tirou quase nada de mim eu peguei aqui o broly contra o gás versão zumbi do gás olha como é que tá tá massa tá igualzinho o que eles fizeram no mangá e parece que tá bem forte também em é agressivo e para ver que o broly tem aqui o aparato encarando e agora ver qual é esse daqui dele tá enchendo a parada que vamos transformar logo aqui no sub faiyajin depois um lendário e aí 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 eu não consegui acertar o combo dele o que já vem ver já é nada uma descarga de energia gigante bora passar por super saiyajin lendário logo aqui é mais forte e cadê ele solta descarga de energia pela boca e vai fazer a gente encher energia ao máximo e quando ele faz isso os golpes não tem efeito em um um do caramba o tamanho da da descarga de energia que ele jogou na bola de energia de que eu usar o máximo do broly aqui pra gente ver esse aqui para dar uma olhadinha De novo? Não pode usar isso toda hora? Peguei? Peguei, não, fila da mãe Olha, ó Nem faz efeito O Broly também já não sente muito efeito Ele tá desse tamanho aqui Ah, não, vou ganhar, vou ganhar Agora eu pego, otário Vou usar o máximo ainda Daqui a pouco Esse eu nunca tinha visto Se eu vi, não me lembro Demora, vai demora pra encher o aqui, hein? Cadê o cara? Ah, eu também, escapa, eu quero ver Cheguei a destruir a terra Ah, quase morreu, hein? Falta pouco Beleza, já deu pra gente testar aqui Massa pra caramba A forma do Gazz Gazz zumbi Ó, peguei o Freeza contra o Helic No mangá, Freeza mata Ele e o Gazz, se eu não me engano Acho que o Helic também vai pro saco E o Freeza chega lá Passando todo mundo Derrotando até o Goku e o Vegeta Nas suas formas mais fortes Ó, otário Pra derrotar todo mundo Ele usou aqui, ó Dessa forma Freeza Black Ó, o que tá massa, hein? Pegou Ó, consegui acertar Nossa É raro conseguir fazer um combo nesse jogo Olha aqui, o que que é? É, esse aqui eles mudaram Que não era assim Pelo menos nessas bandas de luzinha aí Eles colocaram Parece até o Broly O Broly fez uma coisa parecida com essa daí Rapaz, vai parar mais não? Mata logo o cara Tira logo todas as barras de energia Bora usar o máximo dele aqui Pra ver como é que tá Ó, a descarga de que que ele manda É massa Aê, foi logo no No que interessa Não ficou enrolando E até o poder dele tem uma Tem uma animação Poder normal Mas a forma do Freeza aqui Ficou legal também Peguei aqui o Granora Contra o Merus Aqui a fase do inferno de Freeza Não, Merus Não é que não, Merus É, o Granora tá bem feito aqui, hein Já joguei isso Que ele tava incompleto Aqui já parece que tá bem, mas Funcionando bem melhor o personagem Tipo de... Tipo o Godita Não sei se ele faz isso aí no mangá Mas pra ter esse trabalhão todo aí Pode ser que ele faça Usar o máximo aqui pra ver como é que tá Ó, o Merus tem o bastão No mangá ele tem mesmo o bastão O Granora tá forte É, rapaz, se ferrou Todos que eu testei aqui Estão muito bem feitos Pessoal Todos os personagens que eu testei Estão funcionando muito bem Aqui eu peguei o Piccolo Com seu potencial Ó, o 7.3 já me Acertou um ataque Peguei o Piccolo com potencial liberado Contra o Android 7.3 Do mangá Esse Android 7.3 absorve os poderes do Piccolo e do Gohan E depois do Vegeta também Se eu não me engano Ou é o Moro Acho que é o Moro Que abre só os poderes do Vegeta Essa fase aqui também É fase modificada Olha lá A nave de Freeza É do filme Retorno de Freeza Tem muita fase modificada Aqui nesse Bora transformar Piccolo laranja Versão Primeira versão normal Deu uma travadinha ali Na hora que ele foi transformar Mas foi Caramba O Rick tirou qualquer coisa Tirou bem pouco Combateu e ganhou Ganhei ainda O Macaco sapou Desviou 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 na moral Ainda Vai Eu devia ter segurado Para dar certo Esses combos Esse jogo Eu esqueço Toda vez Eu esqueço Dos combos Agora Essa forma Aqui É a forma gigante Para ele Se colocar Assim No mesmo patamar De tamanho Do Cell Max Na hora do filme Ele Fez isso Ele pode Alterar A forma Dele Ferrou Para mim Não Tempo Para combater Ainda Ganhou Mentira Olha o Tempo Que tirou Tempo Olha Olha o O tamanho Para o dele Vamos ver Que é lento Para bater Bora ver O que ele usa Energia Normal Pegou E tirou Muita coisa Bora ver O máximo Dele Deve ser O Macaco Sapou Não Vacilo Não é o Macaco Sapou É um golpe Que ele lança Pela boca Aqui já deu Para ver Pessoal Última luta Peguei o Godita Contra o Cell Max Peguei o Godita Eu gosto muito Desse personagem Aqui A forma Com que eles Modificaram ele E estava faltando O Cell Max Tem muito Mas muito Personagem Mesmo Para testar Não ia dar Tempo De testar Tudo Tem os Hakai Shins Os personagens Dos filmes Mais recentes Que eu não Consegui testar Tudo Eu acho Aquele golpe Nem ia pegar Nele Porque ele é gigante Os personagens Gigantes Aquela catada Lá Não vai Fica tipo Uma catada Bora ver Se vai Vai não Bate e volta O Cell Max Bem parecido Com o filme Para somar Em Super Saiyajin Aqui Super Saiyajin 2 Ui Ah, mas ele Consegue me pegar Né Bora ver o que ele usa Kamehameha Big Bang Kamehameha Combinação Do Kamehameha Com o Big Bang Ataque Do Vegeta Bora logo Para o Blue Para não demorar Muito Mesma pose Que ele faz No filme Ele utiliza Isso aqui No filme Também Eu falei Para vocês Eu gosto Muito Dessa Modificação Que eles Fizeram No Godita Legal Pra caramba Ficou Muito Parecido Com Do filme Até A forma De Bater Pode ser Impressão Minha Mas eu acho Que até A forma De bater Ficou Parecido Lá Com Do filme Bora ver O que ele usa Aqui Se for Acatada Não vai Pegar É Não vai É uma pena Que não Pegue Que é um golpe Massa Pra caramba E o mais forte Dele Eu acho Que é o Super Kamehameha É o mesmo Que ele usa Que ele ia usar Para derrotar O Broly No filme Lá Bora ver É o Super Kamehameha Vai acertar Hein Certo ou não Feliz Sortudo Vai Vai bater Vou finalizar o vídeo Por aqui Já deu pra gente Ver bastante coisa Muito obrigado A todos Que assistiram Como é que ele defende Tirado Só dá as costas Pro cara E deixa eu bater Pode bater Vai Então é isso Pessoal Valeu Muito obrigado A todos Tudo de bom Pra vocês Sempre Eu vou ficando Por aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau